E aí, pode ir? Papo reto, sem neurose, é melhor falar de graça Direto do Catarina E aí, Gabi, seguiu da praça E aí, boa satisfação, esses dois bostos aqui Tá me anunciando, tá ligado? Levanta, rapaziada, levanta, levanta Lindo Catarina, referência, diversidade, sem simpatia, Ninho Tu é vosso, eu te amo, parceiro Helder, Camus, LK, Dionísio Vem com o tamborzão, se tiver multimix, melhor ainda Vem pra frente, vem pra frente Foi compra uma residência em Fernando de Noronha O que tu quer nós já queres, o que nós queres coinçar O keep-plank, cae a coroa, por onde eu não procure fritar E tem um apartamento pra mim pra ficar Comprar uma residência em Fernando de Noronha O que tu quer nós já queres, a vida nos queremos fritar O keep-plank, cae a coroa, todo malandro fritar E tem um apartamento pra mim pra ficar Quem pensa e se um dia aperta, nós pesquisamos o real Se a nova está querendo, nós abertamos a tensão Viu da igreja e sem placa, nós passamos do calçadão Uns tem sobrou o meu amor, outros pensam que é matéria Mas a gente faz o dinheiro, com o dinheiro a laseira Se humildade é um bom, é assim que chutarou Mas quem nasceu pra se punhar, te donar vai ser o que faz Fazer o meu amor, outros pensam que eu sei que eu sou do mal Abre, abre, arra, quem quer lançar, fogo no escante, fogo no futeiro Abre, abre, arra, hoje é o azul, é duas aubinhas Abre, abre, arra, que nós é passar, fogo no futeiro Vai abrir, abre, arra, pois é o azul, é duas aubinhas É duas aubinhas Essa aqui, dez anos atrás nós tavam mandando Não vou lembrar no meu coração, tá ligado? Vai se recalque, virou bada, agora é chave, arra, se tu quer me derrubar Eu te derrubo, é meu, deixe que falem mal de você Os invejados costumam, criticam, queres crescer Vai se recalque, virou bada, agora é chave, arra, se tu quer me derrubar Eu te derrubo, é meu, deixe que falem mal de você Os invejados costumam, queres crescer Pois a dia pra vencer, alegria pra sonhar Humildade é o dó, que faz você alcançar Pois os que estão na muralha, são irmãos de conviver Pode lembrar da saudade, que é o do de se beber Desanimo, traz de pena, que seja a ideia Eu não sou do nosso inimigo, o que é o do de se beber Aventura e ela, que eu não acho que é o do de se beber É meu, eu não sou papel, quero que Deus A minha vida pode ir atrás de uma saudade É meu sonho, cresceu demais Deste mundo, os moleques, presenciando o convite Pode lembrar que eu não sei Mas existe não é pior, mas os que são crimes Quem da viria vai nem sair também no ar Vou pegar um sonhador, pelo ar simplicidade Já passei por quase tudo, com 28 na cidade Eu passo o fato cantando toda a minha realidade Mas se minha vida mudar, levo o clube na unidade O embajado funk no canal, vai se encarar Se me derrubar, ele se derrubar Se eu derrubar, eu te derrubar Onde eu te falei mal, se você os invejosos Fá crítica, o que eles quer ser? Fá se rekape, virou moda E vários já virou moda Onde eu te derrubar Onde eu te derrubar Onde eu te derrubar, onde eu te derrubar Onde eu te falei mal, se você os invejosos Fá crítica, o que eles quer ser? Esse é o que eu derrubar Onde eu te derrubar, eu te adiar na praça E levo o que eu derrubar É uma vitória, o espaço litoral E o da relântria com o pé de leite No carro do ano, na traveio da piaça Até o fogo e me olhando Tira as portas e no pulso Larganchado e seis ponteiro Capitante, não é idiota O reiço do vermelho Coréia da capa torta Bike estralando Na bala polo do peixe E o que é o cara do trânsito Nós é o zilão que a sua filha Nós é o zilão que a sua filha gosta Pois é, polvinho revoltado Aí vai tua resposta Quando o bode da praça passa A sua filha olha Nós é o zilão que a sua filha gosta Nós é o zilão que a sua filha gosta Polvinho revoltado Aí vai tua resposta O bode da praça passa A sua filha olha O sábio punizinho O sábio punizinho do Catarina Viver nessa base é mesmo o negócio Põe ousadia e alegria Nós gosta de viver Meu bolso tá no ar Pagreo cheio de nossa alicerce Agora é dia de sexta Nem preciso te falar De noite é linda E a lei que cê tá Ganhou pro pisca Viver no mundo sem dinheiro É difícil hoje em dia Nós tá aí pra representar Quem gosta de nós tem simpatia Pede paixada santista De origem de menor Hoje em busca do progresso Pra ouvir pelo melhor Vem voer Nós tá tirando o prazer Curtindo de tarde de noite Ela é a elite A mais vela do mundo sem dinheiro Céu certo vai prevalecer Contra o sistema Nós tá aí Nós tá tirando o prazer Curtindo de tarde de noite Céu certo vai prevalecer Céu certo vai prevalecer Contra o sistema Ela é sem limite Delegante e doce Ela é a elite A mais vela do bode Cê chegar no pará da balada Se beijota Passe ao mal Toda queimadinha Do surf no litoral Ela é sem limite Elegante e doce Ela é a elite A mais vela do bode Cê chegar no pará da balada Se beijota Passe ao mal Toda queimadinha Direto da rua da lama Calma